E ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui pra mostrar quanto ganha os youtubers atuais de grau hoje em dia Eu vou estar mostrando quanto eu ganho, vou estar mostrando quantos o Monstrinho ganha, marca o show, a May, o Zoom aí também São os youtubers atuais, o Juan também Vou estar mostrando 5 youtubers pra vocês E eu espero que vocês gostem do vídeo, né? Que esse vídeo aqui deu um trabalho pra fazer, então mano Se você puder, deixa um like aí, né? Pra ajudar o canal, né? Antes de ir pro vídeo, eu queria dar um salve pros membros aí Salve pro Macaco, salve pro Armin, salve pro Grau Secreto, salve pro Arthur, salve pro Azar Salve pro Vinícius, salve pro Leone, salve pro Roica e um salve pro Nicolas Então galera, agora sem enrolação, bora lá pro vídeo Galera, a primeira coisa que vocês devem saber é como funciona a monetização A monetização, pra quem não sabe, é o que o YouTube vai ganhar Tipo, é o que o YouTube, tipo, o YouTube em questão vai ganhar Exemplo, um certo YouTube de grau ganha tanto por mês Esse tanto que ele vai ganhar, em compensação, os anúncios que apareceu no vídeo dele Exemplo, um vídeo que pega 1K de visualização, ganha 1 dólar É a média, lembrando galera, varia pra cada YouTube Tem YouTube que 1K de view varia até 2 dólares Tipo, 1K de view pode valer até 2 dólares Daí eu vou estar mostrando pra vocês quanto ganha os YouTubes dessa lista O primeiro YouTube da nossa lista é o Juan O Juan monetizou o canal dele há um tempinho atrás Tipo, ele monetizou uns mil e poucos inscritos Se eu não me engano, se eu me lembro bem Foi mil e um pouquinho assim, ele monetizou o canal E o Juan criou o canal dele aí há 10 meses atrás E galera, uma coisa que vocês tem que pôr na cabeça Galera, as visualizações que você ganhou no seu canal Tipo, digamos, você pegou 100 mil visualizações com um vídeo E você não é monetizado Essas 100 mil visualizações, você não vai ganhar nada com elas Nada, você só ganha do YouTube quando você for monetizado Então só vai realmente ganhar a partir da monetização Você vai partir, você vai ganhar dinheiro, né E o Juan, ele aí pega em cerca de 12 dólares por mês E galera, o dólar atual tá custando em cerca de 5 reais e 26 centavos real brasileiro E o Juan, ele tira aí 12 dólares por mês Ou seja, ele tira aí 63 dólares Ele tira aí 63 reais brasileiro, né, por mês Mas galera, lembrando galera, você só vai conseguir tirar esse dinheiro do YouTube Quando você completar 100 dólares No lugar da nossa lista temos aí a May, né A May, pra quem não sabe, foi uma YouTube que bombou demais Tipo, há uns anos atrás Ela deu uma parada, ela tá há 8 meses sem postar vídeo E galera, a May, ela realmente postava vídeo, tipo, no canal Tinha frequência há mais de um ano atrás Tipo, um ano atrás ela tinha uma frequência aí de 3 vídeos por semana Pelo que eu percebi dela Tipo, ela tinha essa frequência Só que ela parava, né Tipo, ela sempre parava, mas voltava e parava e voltava Mas a May tinha essa certa frequência aí De vez em quando ela postava, outras vezes não E a May aqui no SocialBraid Pra quem não sabe, o SocialBraid é um site aí Que mostra estimativa de YouTube Lembrando, a estimativa não é o valor real Mas aqui no SocialBraid mostra que a May, parada, tá ganhando aí 35 dólares Tipo, parada, mensalmente ela ganhou, ela tá ganhando aí 35 dólares Eu estimo que a May, na época que ela tinha frequência de vídeo Ela ganhava cerca aí de 50 dólares por mês Tipo, a minha estimativa, 45 dólares por aí Tipo, a minha estimativa que a May ganhava, tipo, em um mês E agora, bora pro nosso próximo da lista aí Em terceiro lugar aí, temos o Marco Show, né O Marco Show voltou recentemente com o canal dele E o Marco Show, ele ganha aí em vídeo Tipo, eu já tava conversando com ele Recentemente, eu tava conversando com ele Trocando uma ideia com ele sobre o canal dele E ele falou pra mim que ele já tirou, sim Tipo, um salário com o YouTube Tipo, os 100 dólares do YouTube E os 100 dólares do YouTube, tipo, hoje em dia Custa, 100 dólares custa exatamente uns 526 reais Vou tá corrigindo aí na tela Tipo, 100 dólares atualmente custa isso E o Marco já tirou 400 reais, né, do YouTube aí Tipo, o primeiro negócio, o primeiro O primeiro salário dele do YouTube E, né, mano, já é muita coisa Tipo, 100 reais, conseguir 400 reais um grau, mano É uma coisa muito legal, tipo, conseguir esse dinheiro Ainda mais no tempo que a gente investe nesse jogo O Marco foi um dos maiores YouTubers de grau, né Tipo, ele é um dos maiores E ele deu essa parada, só que aí voltou Tipo, mas ele parou de novo Mas eu creio que ele vai voltar com tudo ainda O Marco, você tem fé, né No quarto lugar da nossa lista Temos aí o Grau Neutro, né O Grau Neutro, atualmente, ele é um dos maiores YouTubers de grau aí Atualmente, ele é um dos maiores E o Grau Neutro, ele tem aí, né Cerca de 11 mil inscritos por aí, né Ele tem o canal aí mais de um ano Se eu não me engano, ele tem o canal aí mais de um ano E o Grau Neutro, por vídeo, ele pega mais ou menos 3.500 views Como vocês podem ver, né Tipo, ele é um dos caras que mais pega views em grau Tipo, assim É o canal que mais pega views no grau, assim Na comunidade do grau, ele pega aí Ele pega 3.500 views a 4.000 views Tipo, é o cara que mais pega views no grau Pelo tanto de views dele Eu posso crer, tipo Pela frequência dele Pelo que eu vejo no canal dele O Grau Neutro, ele posta cerca de um vídeo por semana E eu estimo que o Grau Neutro tire do YouTube 50 dólares a 60 dólares por mês Porque dá pra ver que ele tem muitas visualizações Tipo, ele é de longe maior E pelo que eu vejo, assim, no canal dele Eu creio que ele ganha aí 50 até 60 dólares, né E ele não tem, tipo, a melhor frequência Dos canais de grau Tipo, até eu tenho mais frequência do que ele, né Ele não tem mais frequência Tipo, ele não tem muita frequência Mas ele posta aí muito vídeo E ele, consequentemente, ganha com isso E agora, bora pro nosso primeiro lugar E depois vamos falar de mim aqui, né Então, bora pro primeiro Primeiro lugar dessa lista Eu coloco o Monstrinho Porque, sinceramente, o Monstrinho Ele é uma das minhas maiores inspirações aqui no YouTube Sinceramente, tipo, pra mim O Monstrinho, ele é um cara muito foda Sinceramente, tipo O Monstrinho, ele me ajudou demais nesse jogo E, né, é por isso que eu coloco ele em primeiro E o Monstrinho já tava conversando com ele, né E ele falou que recentemente ele completou os 100 dólares O Monstrinho, ele demorou mais de um ano Pra tirar os 100 dólares dele Porque ele também não tinha tanta frequência Assim, com o canal dele, né E ele foi um dos caras que tirou menos dinheiro Assim, com o YouTube Podemos dizer assim Agora, bora falar de mim, né Aí, então, bora lá Agora eu vou falar sobre mim, né Tipo, eu não esperava fazer um vídeo Falando sobre isso, sinceramente E, galera, outra coisa que eu tenho que falar aí É que o Monstrinho fez esse vídeo primeiro Então, eu deixo todos os créditos pro Monstrinho aí na descrição Ele que teve a ideia de, tipo Fazer vídeo de quantos YouTubes ganha, né E eu tô fazendo a minha versão aqui Então, o Monstrinho foi o primeiro que fez isso Todos os créditos aí na descrição Beleza, galera Agora, o que todo mundo quer saber, né Eu aí, né Eu, tipo, eu faço 3 vídeos por semana E cada vídeo meu Pega em cerca de 1k de view a 1.700 Por aí, a minha média Tipo, 1.800 e 1.800 Como vocês podem ver aqui É a minha estimativa de vídeo E um vídeo de 1k de view Como vocês podem ver Tipo, o último vídeo que eu postei Ele deu exatamente 1 dólar e 44 centavos aí, né Em real No caso, eu ganhei 5 reais e pouco com esse vídeo Ou seja, galera Por vídeo aí Eu ganho em cerca de 1k de view Eu ganho exatamente 1 dólar e 50, né Pra cada 1k de view E por mês Eu tiro cerca de 45 dólar por mês, né 45 dólar, tipo, a minha estimativa 45 a 50 dólar Meus ganhos, tipo O tanto que eu acumulei no YouTube Tipo, eu monetizei o canal Há dois meses atrás, na verdade Tipo, faz dois meses que eu monetizei o canal E eu tô em cerca Eu tô com cerca de Eu tô com 102 dólar aí no YouTube Ou seja, eu já posso tirar esse dinheiro Eu já posso sacar E, sinceramente, mano Esses 102 reais Esses 102 dólar aqui Vai dar em cerca de 500 e poucos reais E, mano Esse dinheiro, mano Tipo, eu tenho tudo a agradecer a vocês, mano Porque, sinceramente Eu não pensava que eu tiraria dinheiro com isso Eu nunca pensava que eu tiraria dinheiro no YouTube, mano E quem fez isso possível foi vocês, cara Então, sinceramente Eu agradeço muito vocês E eu consegui alcançar os 100 dólar muito rápido Por causa da minha frequência, né Tipo, eu posso 3 dias por semana Então, mais ou menos, tipo Por mês, eu tiro aí 250 reais com o YouTube E em dois meses eu tiro aí 500 e pouco, né Tipo, a minha média E, tipo, eu já posso sacar esse dinheiro, né No banco Tipo, eu tenho que fazer minha conta no banco e tal Mas daí a gente já resolve com os tempos E esse dinheiro eu vou investir no canal Tipo, assim Eu não vou nem gastar coisa comigo Eu vou investir mais no canal esse dinheiro, né E agora, bora lá pros salves Salve pro Anderson Salve pro Off-Zero Salve pro Casey Salve pro Gustavo Salve pro Bob Salve pro Hunter Salve pro Senhor Armin Salve pro Pedrão Salve pro Travel Salve pro Mestre Salve pro Souza Salve pro Mostarda Salve pro Everton Salve pro Titia Salve pro Macaco Salve pro HL Salve pro HL Salve pro Tefuki Salve pro Ovelhos Salve pro Estêvão Salve pro Daniel Salve pro Chicorito Salve pro Gabriel Salve pro Sandy Charles Salve pro Chicorito Salve pro Prozim Salve pro Yuki Salve pro Luiz Salve pro B1G Salve pro Senhor Lippin Salve pro Vinícius Salve pro Cade Salve pro Hunter Salve pro Luke Salve pro Julie Salve pro Chicrete Salve pro Josué Salve pro Grau Salve pro Bob Salve pro J-Diogo Salve pro William Salve pro Victor Salve pro Yasha Salve pro Senhor Lippin Salve pro Chan Salve pro Quirito Salve pro Roica Salve pro Senhor Grau Salve pro Felipe Salve pro Game Salve pro All Salve pro NLE Salve pro Arthur Salve pro Kimi Salve pro Querrisson Salve pro Evandro Salve pro Matheus Salve pro Titia Salve pro Chirou Salve pro NLE Salve pro Barez Salve pro Thiago Salve pro Eric Salve pro Zordichan Salve pro Kerison Salve pro Emanuel Salve pro Pedro, salve pra Alice Salve pro Kerison, salve pro Osgrau Salve pro Kerison, salve pro Casey Salve pra Kami, salve pro Querison Salve pro Dark Salve pro Timer Salve pro Graulince Salve pro Osgrau Online Salve pro Grauzoeira, salve pro Pablo Salve pro Kevin, salve pro Voltat Salve pro Enzo Salve pro Kevison, salve pro Barez Salve pro Neil Manistron, salve pro Querrisson, então galera Se você for ouvir, se vocês tenham gostado, né, e lembrando Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode comentar aí embaixo E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, galera E até Sexta-feira aí, valeu, falou E até a próxima E até a próxima